Fala galera, bem vindos aí ao meu canal. Gente, infelizmente vocês não estão vendo tanto vídeo, tá? Porque eu esqueço de gravar vídeos para o YouTube e acabei não gravando. Então, vou contar um pouquinho aí do meu A2. Todo mundo acha que eu estou reclamando demais do aparelho? Não, não estou. Eu estou como usuário, estou sentindo o aparelho para contar para vocês o que eu acho que a Xiaomi deveria fazer e o que ela deveria não fazer, né? Que é onde ela deveria mexer e não mexer, né? Gente, não devia ter mexido no P2. Tudo bem, mexeu. O que eu achei ruim, tá? Eu estou carregando três vezes, no mesmo dia, duas, três vezes, eu coloco o celular carregar. Eu uso, tá certo? Qualquer um celular faria isso. O que deveria mexer? Também no áudio, né? Poderia ter posto um áudio estéreo, pelo que eu pesquisei. E é verdade sim, tá? Ele tem um áudio, só mono, e é embaixo. Ele não é áudio estéreo, pelo que eu já tinha pesquisado há um tempinho, tá? Então, galera, eu acho que ele poderia sim ter um áudio estéreo. A bateria, boa, tá? Deveria ser um pouquinho melhor. Não estou dizendo que ela é ruim. É porque eu uso demais sim. Sim, concordo, tá? Expansão de memória. Poderia ter, poderia sim. Ajuda demais, tá? Demais. Expansão de memória. 64 GB, tá bom? Tá? Beleza. Intermediário? Sim, concordo com vocês. Concordo plenamente com vocês aí. 64 GB. Bom pra quem usa médio, né? Não é um usuário pesado. Eu tô sentindo um pouquinho... Não é de folga no 64 GB. Mas tá bem apertadinho ainda. Mas, com certeza, dá pra segurar um pouquinho mais. Por causa até, devido à pandemia, tá? Do coronavírus, né? Você também sabe. Então, eu sei que vocês estão falando aí que há vídeo da Alexa Amazon Ecodot, né? Tá chato, não sei o quê. O quê que é isso? Todo mundo tá falando, né? Não sei o quê. Tô vendo que as pessoas não estão participando direito, estão saindo do meu canal. Quem não estiver prestando atenção no vídeo, entendeu? Às vezes, eu sei que tem gente que não tem tempo de dar uma olhadinha no canal. Quem gosta de tecnologia assim como eu, sabe que eu tô utilizando, vou falar até rapidinho, pro vídeo não ficar grande. Sabe que eu tô utilizando esse bebêzinho aqui, essa caixinha. Eu comprei, não, eu ganhei, eu vou comprar mais, vou, vou comprar, né? Pra mim, vou comprar pãe cheio de Ecodot, ECO Show. Vou colocar lá na área da oficina. Vou colocar na área, né? Na cozinha, vou colocar, talvez eu coloco a ECO Studio, que tá um pouquinho caro aí também, né? Devendo o dólar também, né? Subiu. Eu sei que todo mundo fala assim, não é o dólar, não é o dólar, é porque nunca foi o dólar. Gente, é, sim. E esse coronavírus aí não está ajudando, não, não está. Concordo com vocês, concordo com vocês, sim. Então, longe disso, de querer prejudicar vocês, né? Então, galera, quem curte tecnologia, sabe que eu também sou muito fã de música, de som, né? Áudio em geral. Muito fã de escutar uma musiquinha, né? Eu tenho o Spotify e tenho o Amazon Music, que eu uso aquela baixinha, porque eu não posso dizer o nome dela. Que ela ouve ali e vai dar um prejuizinho aí no meu canal, entendeu? Ela vai querer tomar o meu canal de mim, mas... Ela tá aqui. Vou fazer a automação, pra quem não sabe, tá? Então, galera, por favor, incentivem a fazer vídeos novos pra vocês. Acessa mais os meus vídeos, tá? Compartilha, espalha pra quem você acha que deve compartilhar. Pra quem quiser ver, tá? Que às vezes não tem uma Ecodote, não sabe o que que é. A assistente da Amazon, que eu não vou dizer o nome. Tá? Que se eu disser, ela vai ativar, sim. Outra coisa, galera, que eu acho legal, até... Na Ecodote, a nossa querida assistente, né? Que é a queridinha do Brasil, né? Que assim como a Xiaomi é a querida do Brasil, O mundo só pensa em Xiaomi, tudo bem. Eu vou tentar experimentar o S10 ou S20. Não sei. Eu vou ver se eu tento comprar. Talvez esse ano. O ano que vem, não sei como é que vai ser. Dependendo do Coronavírus aí, vão ver, né? Como eu já disse. Então, galera, é isso. Tecnologia é bom. É. Gente, eu vim dizer que o meu canal, ele tá despencando, tá? Triste, né? Tava com 160. Gente, vamos agilizar, abrir o jogo aí de colocar mais gente aí no canal, tá? Coloquem. Não acabou o canal. Não acabei com o meu canal. Não vou acabar tão cedo com o canal, tá? Eu quero alcançar o público. Eu quero ter público, tá? Pra assistir o meu canal. E eu sei que eu tô falando muito nos vídeos e já falei pra vocês. Gosto muito de tecnologia. Gosto, sim. Eu troco de celular? Troco, galera. Não é todo ano? Não. Não é todo ano. E por quê? Eu vou falar assim. Ah, todo ano eu tenho que trocar. Não. Eu fico com ele, tá? Sigo todas as atualizações, sim, do sistema. Tá? Eu acho que isso aí também deveria melhorar mais as coisas, tá? Pra que a gente não troque e a fabricante fique com a gente mais um tempinho, entendeu? Nossos... Nossos... Né? Pra que a gente permaneça com a fabricante, né? Dos aparelhos, das marcas aí. Seja ela, seja ela, seja a Google que tá junto, né? Eu vou manter o celular atualizado, vou manter, já que o povo tá reclamando, reclamando porque eu tô trocando de aparelho, porque eu vou trocar sim pra trazer novos conteúdos pra vocês, que eu acho que vocês, como meu público, no meu canal, vocês querem ver vídeos de tecnologia, tanto de som, quanto de celular, né? Por exemplo, o som, que eu tô dizendo, a caixinha da Amazon, tá? A Ecodot, terceira geração, tá, gente? Pra quem não viu os vídeos. Ela é de terceira geração, tá? Ela já veio preparadíssima pro Brasil, tá? Pra quem não sabe, se eu não falei em outros vídeos, ela é de terceira geração. Baixem também, galera, quem quiser baixar o Amazon Alexa, tá? Achei que ela ia ativar ali, mas não ativou, não. Baixem esse aplicativo, se vocês querem testar, antes de comprar, a Ecodot, a Ecodot, a Ecodot, a Ecodot, a Ecodot, que é um bom aparelho também. Eu não testei, tá? Sim, mas eu vi na casa de uma tia minha, lá de São Paulo. Eu vi pela internet mesmo e achei massa isso. Eu vi antes de ter a Ecodot, que eu tô apaixonado com essa querida caixinha aqui, tá? Então, galera, corre lá pra ver. Não perca, não, tá? E se quiserem testar, baixem o aplicativo Amazon Alexa pra vocês verem e testar o que a assistente da Amazon pode fazer por vocês, tá? Não percam o meu canal, meus vídeos. Vou postar muito mais vídeos que isso, tá? Se inscrevam no meu canal, pra quem não é inscrito, deixa muito like pra mim, tá? Que eu vou trazer sim, de celular e mais sobre a Amazon Alexa, quer dizer, a Ecodot, tá? Que eu vou trazer muito mais vídeo, assim. Se vocês ajudarem, quem quiser, quem estiver gostando, deixa seu like, ativa o sininho, tá? É, se inscreva se você não é inscrito, ativa o sininho. Mas o importante de tudo, deixa o like, deixa o like se o YouTube ainda permite comentário, comenta. É muito importante pra mim e pro meu canal. Galera, eu ainda vou tá com o Mi A2 até, talvez, novembro ou dezembro. Não sei que dia, mas breve. Tô pensando em trocar, sim. Porque, quem gosta de tecnologia, lógico que quer trocar sempre, né? Que pinta uma novidade. E, quem sabe aí, eu tô ligadinho em tecnologia. Então, é isso, galera. Eu falei demais, porque o vídeo vai ficar grande mesmo, que eu tô falando demais. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus. Como sempre, deixa o like, se inscreva se você não é inscrito. Deixa o like, ativa o sininho. Tá? Pra não perder vídeos, assim, quando eu postar mais. E, vou mostrar direitinho nos próximos vídeos, que vem aí pela frente, automação. E, mais sobre o aplicativo Amazon Alexa, que eu não posso falar o nome dela muito alto. Senão, ela pode ativar ali. Beleza? Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Fui.